Olá, 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 gente, olá, vou matar o preso lá, olá, olá, o preso, pega o preso lá, olá, cadê, olá, olá, não, aquilo lá é colchão, né, é colchão, pô, tu é doido, hein, bicho, eu só sei que vai dar medo, hein, muita fumaça, muito fogo, esses caras tinham que pegar uma taca muito grande, ó, bicho, esse cara tinha que pegar muita borrachada, ó, bicho, tá doido até uma pegada, bicho, tá pegando, tinha que pegar...